A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí Se fazemos os santos, que sabemos que não há um homem Sim, nós temos o santos, mas estamos brasileiros São para o santos de vida Os santos de vida nos vivemos Então, quem é o santos de vida? 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 Vamos dizer uma coisa sobre isso A gente vai pedir um pouco, amor Um dia aqui, porque não é o santos de vida? como se prepara? o que é juntar? o que é juntar? o que é juntar? se juntar? você não sabe, que você é juntar? se juntar? você não sabe, o que é juntar para juntar? se juntar para juntar é juntar para afiliadas se juntar para um Periquímese nós, que somos a cruz Monsha, tujani, mojabari, sir, ya son, saran geli, pulo, ticosin geli, kushin geli, kushin geli, pussin geli, thomas merton, marinar, asha munta, to be a saint, I must be myself, to be a saint, I must be what I should be, but I will keep the assomza, tushin geli, tensu santi ponachin jibit, today, santa, jibit poli, salera, sa elizabeth, a grani, Elizabeth, a grani jaun, son, zita, a randpin, son, zita, a randpin, son, zita, a rock and guy, son, cor me a watch man, jesus, jalan full son, teresa, char, one of the откows, not aED sara, no also, kamati, darm e, comment and jeal, lag matter, and he son, john merivy success, son, tomas moru perpetual chancellor, louis, a niliki, ele vai vir aqui e aqui A gente seria que vivia Por que que vivia uma vida Como eles acham de vidro A gente vive Às vezes que eles vivem Se viveram assim Eles vivem assim São isso Então eles vivem assim As pessoas que estão fazendo E todas elas foram lentes dos distritos bem O que você não faz a energia, o que você기�a a energia e não faz a energia de essa vida, que se fosse um a vida e você poderia vir à vida de sua vida e ele servia. O que o abençoe de Deus é uma vida Mais ele andere com maris e também Ele disse que ele sab кто cuido Mas ao vivo te smoking Há hoja passada Nica I should see you put Hong Haul Ba Ya Do you know I am I and San Santino GS entre Cum A sake Bob Francis Mauta 5 santo de que esiste aqui. A gente pode pensar nisso. Aqui se sabe por que é isso. 5 santo de que você uma pessoa iria em seu casamento. Você uma pessoa iria em seu casamento. Na fronte de um grande sangue, você não iria em casa em casa. Uma santo de uma pessoa iria em seu casamento. Uma existência de um caver. Um santo de dois ministros foram prontos no mercado de três. Rebessem um santo de um santo. Então se trata dessa história, se trata de um mistério que ele estivesse no site, ele está no site, então se trata de um mistério que ele não está no site e se torne o site Então o livro é que não é que ele o que ele estivesse no site. Papa Francis do que é a santi-ponakua Ali, que ele somosllo de santi-ponakua o que nós somos nos santi-ponakua, não vamos mais a gente A gente, o que a gente pode fazer, ser como viro que nochno é a vida, porque nós somos Os anos de santi-ponakua, o que acontece? O que acontece? E isso é aquele tipo de rinca A Deus é uma grande grandeza A Deus é a verdadeira Veja, a outra pergunta A pergunta é A Deus é a vida A Deus é a vida A vida é a vida A Deus é a vida A vida é a vida A vida é a vida Então, a gente que A vida é a vida Quem é a vida? Se a Deus é a vida Então, uma vida é a vida Quando a vida é a vida A vida é a vida A vida é a vida Nós temos ajudado a vida E isso fazemos A vida é Ele está a vida Quando a vida é a vida A vida é a vida olha aqui dentro da 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 salão chique tá solongta prick too sorges de barco é igual que o depo e ter por naturally vivid ярce e été tacado ahdardita o solo adhara de manuel getli pau bonino haze son santina saliam Então, Papa Francis disse que ele 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 Quem é assim? Quem é assim? Quem é assim? Não se diz que é assim que o homem é assim. E se alguém se vê que o homem é assim, Ele não é assim. Ele é assim, Ele é assim e lhe faz, Quando ele diz como se você quer fazer Você tem que fazer isso. Você está em casa, Você tem que fazer isso, Eu aceito, I am abençado muito, a isso é só que a gente tivinha de você se prepara, Não quero falar, falando aqui no mas. Mas, em que as pessoas de todos, nos homens públicos são sempre todos. Se alguém que se senta sempre de vocês, quando a gente tivinha de em casa, eles tivinha de mim, os homens públicos. E naquela vida, nós saímos da vida, e quando quem mora nessa vida, nós quem a gente tivinha, O que é o que é o que é? Você vai viver com certeza Vão viver com certeza Agora nós vivermos com certeza Nós veniremos Nós vamos nos tornar sains Não só por imitação Mas por viver o gospel Não nos ensinamos Não nos ensinamos Nós nos ensinamos E nos ensinamos Nós nos ensinamos Nós nos ensinamos Então vamos se ensinamos tipo gerekiyor. ё ا noslunya o giro cincaro oxritórios colche oxritórios e quisras imitabilo odilo cincronado invasão עreiben planchar tudo que seu evolution dá o man. Tasas poulis vai ilante 本当 관리 magra campfire Knock проб kitu chques pid quelle não não manipulública 聲 que o Amém. 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 Mactão Aum Karmari Devachamai Sangati Bagheon Suze Di Soapati Bagheon Darmduta Ali Surpani Tuca Manu Lianta Tia Sagla Santa Bukta Barabar Sasnacha Sukan Aum Kain Vantode Tanchi Sangata Tujhi Mahima Gaukka Favkar Jesu Krista Tujha Puta Varve Tiyasche Suvarve Tiyasche Zul Sangata Tiyasche Sutay Puvitratmachayikponam Sarvupudvedar Bapa Sarvandana Ni Vaibhautuka Sasnacha Sasnacha Aum Jizunji Kele Magne Aum E Sangata Magia Aum Chabapasar Gimcha Tujhe Naum Povilsa Tujhe Raasum Kaev Tujhe Gushi Sagarsata Tujhe Sumsara Aum Sodhis Porto Gras Aasum Kandhi Aum Yam Chhe Ersuklele Aum Bukhsita Tushyam Chhe Patkam Bhagos Aum Kanta Nen Padom Dina Ka Pundantle Aum Kani Vaag Sarvish Parasar White Aum Kani Vaar Daikroni Ache Vita Savashtka Aum Kandhi Sargi Nche Bhaaganimcha Sodvandara Jesu Kriishta Ceyne Purvushanantra Aum Kani Tujhe Vudhar Ka Kulten Sarvupadkantle Aum White Cha Bantpasantle Sutay Aani Sarvu Aakadantle Vaatay Kitaras Zatipodin Maimant Chisna 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 Sumiyahan Jesu Kriishta Tujhe Nduchha Adarm Dutang Mulei Tum Kansali Dubartta Mujji Shanti Tum Kandhita Aum Chapatkanche Ne Sumiyahan Pundhja Povish Sabi Chabavart Jidash Dispokal And Kushe Parmanet Shanti Dene Kodan Sambal Jochit Net Yeras Borshali Dice Sahna Shrita Shrita S Daba Chisna Shri 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 Amém. 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 Los homens são muito jovens Então, o sonhador de Deus Por isso, ele derrubou muito jovens Os homens dizem que atrevessem O homem John disse Que o Senhor não comentava Mas o Senhor disse O Senhor, o Senhor está sendo conhecido Então, o Senhor respondeu E o Senhor começou Porque a nossa homens O Senhor não conheceu Nos homens Mas o Senhor No demará O que é o que é o que é? Amém. 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 o canal arão asheira de que ele é o senso e a criação a sra o gão do campo as marco a nossa abriga não se corte mania se por que a ser avalado as escutado o gão do que a soma a pitação sumia o que é escutado o gão do arão asheira o dica a pratexão chico nipida estra burguinha sa as que burguinha sa tanka sumia tu bolada de cara c Então, esses homens são muito gostos de verdade. A gente tem que ir com os homens, tem que ir com os homens. Então, eles nos chamam de futebol. Porque os homens são todos os homens, e os homens estão ficando para os homens, eles são assim que as homens. Os homens são bem, os homens são tão bem. Os homens são de todos os homens. Os homens são homens de Jesus. E com que ele bakın, ele conheça for jamais que ele nos dare o corpo, Muito obrigado a senhora para r � Share a verdadeira por 이걸 procurar nato, Ele es quiere dizer que nósана. Mas com os bulgailos se aband globando, Nós queridos todos um dado a frente e os bulglos, Nós vamos seguir com a raciação de os puintas, Vamos a dizer que ele aprende até desde geral, Depois de todos os indígenas, o povo já estava ficando por lá, então eu disse para que eu não me abalhe. Mas, quando ele passou a uma pessoa, ele disse que eu não me abalhe, ele disse que eu não me abalhe. Mas a gente não me abalhe, então eu não me abalhe, então eu não me abalhe. Deus armada você leva para Satan antes de ler elas nós irmãosvos sempre isso Jesus Então quando fala se falar que você vai poder Eram Balance A via altera A via des을go Salem ar Graça A manifested Sim Você A Laris A A o Espírito. 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 o Espírito.